Tortas, barca, bolo vulcão e muitos outros. É para qualquer um ficar com água na boca. A doceria de Saulo cresceu bastante ao longo de quatro anos, mas tudo começou por um simples brownie. Precisando de dinheiro para pagar os estudos, ele resolveu empreender. Eu comecei na faculdade e assim, para ajudar na questão do pagamento, eu resolvi empreender com o brownie. E surgiu a ideia, consegui uma receita na internet e botei em prática. Coloquei e fui vendendo todo dia, levava para a faculdade. Com o passar do tempo, o negócio ganhou visibilidade. No começo, ele faturava menos que um salário mínimo por mês. Mas as coisas melhoraram bastante e o que servia para bancar os estudos virou a principal fonte de renda. Hoje, a dedicação é total para a fábrica de doces. Tive que parar a faculdade para poder seguir com o empreendimento. E até hoje está dando frutos. Para se ter uma ideia, no começo, Saulo vendia cerca de 200 brownies por mês. Mas atualmente, incluindo toda essa variedade de produtos, as vendas passam tranquilamente das mil unidades. E claro, além da qualidade, uma ferramenta importante nesse crescimento foram as redes sociais. Quando eu comecei, ainda era o boom do Facebook. Então, a gente resolveu entrar na rede social para poder atingir um público maior. E começou a surgir também o Instagram, já que é focado mais em foto. Então, a gente decidiu organizar tudo certinho, bater fotos mais profissionais para poder lançar para o Instagram. E daí, hoje, representa 70% dos meus clientes que vêm através da rede social, Facebook e Instagram. Sem dúvida, é uma ferramenta muito importante, muito assertiva, onde você consegue chegar em uma grande quantidade de pessoas e de uma maneira segmentada, que é crucial para qualquer tipo de divulgação. Mas, ao mesmo tempo, exige um cuidado a mais do empreendedor. Porque, do mesmo jeito que alcança muita gente para falar bem da marca, vai alcançar muita gente. Caso aconteça alguma falha, algo sai errado, a rede social tem o efeito inverso. O Instagram da Doceria já conta com mais de 7.500 seguidores. Uma apresentação que conquista a clientela. E, dentro desse crescimento, algo fundamental foi a orientação que Saulo buscou no Sebrae. A gente orienta o empresário desde antes da abertura do negócio, desde o momento da concepção da ideia. A gente ajuda esse empresário a levantar formatos de teste do negócio, para que ele saiba realmente se a ideia está validada enquanto empreendimento. E, depois, vem a abertura da empresa e a expansão. Mas, nada de parar por aí. Saulo segue com ideias para ampliar o alcance do público. Além de abrir uma loja física, ele pretende aumentar o cardápio. A gente está em pesquisa de colocar alguns sem açúcar, sem lactose, para poder atingir um nicho maior de clientes, futuramente. Tem que se atualizar, tem que estudar, mas, principalmente, acreditar. Se você acreditar em você, você chega até onde você quiser.